30 de setembro de 98, é um dia que eu nunca vou esquecer, foi quando o policial em mim morreu e naquela noite Raccoon City foi obliterada, graças as armas biológicas da Umbrella, eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte, foi convidado depois para um programa ultra secreto do governo, não que eu tenha tido escolha, o treinamento, as missões árduas quase me mataram, mas pelo menos me distraíram do resto, se desse para esquecer aquela noite, a dor, por um segundo que fosse, dessa vez pode ser diferente, tem que ser. Então me diz, Yacht, por que você veio para esse fim de mundo? Praticamente onde Judas perdeu as botas. Digamos que estou procurando alguém. Esse alguém deve ser bem importante, né? Foi o próprio chefe que mandou. Disse na lata, ajuda ele. Vocês não vieram até aqui para assar marshmallows, né? Ou vai ver, vieram. Você tem um senso de humor esquisito. Vou te contar um segredinho. Só que entre nós. Muita gente está sumindo nessa área. E já está acontecendo faz um tempo. Bom, então, deve ser outro dia normal para vocês, né? Há uns dias viemos atrás uns alpinistas perdidos. Eu sei que vocês vão me ajudar. Eu acho que é aqui. Eu estou apertado. Já volto. De frio. Te has bebido o bar inteiro. Você fuma? Tchau. 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 O que é que não é? Ele devia estar bem apertado. Será que ele caiu? Será que você podia dar uma olhadinha? Eu vou ficar aqui no carro. Eu não quero acabar levando nenhuma multa. Mas que bela ajuda. Alguém caça? Alguém? 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 Busco a um policia Vino aqui Isso não é nada bom Ai Não escuta Qual é a situação Que porra está acontecendo O que foi isso Nem mudando Isso só pior Você pode correr Mas você não pode esconder Nem mudando Ninho Aqui é o Côndoron Hangangki, qual a situação? A filha do presidente A bebê águia Ela deve estar no vilarejo As informações estavam certas Ótimo Tem que localizar um lago próximo Ela pode estar lá Entendi Eu vou ver o que eu descubro Não demora Algo aconteceu com o povo daqui A minha escolta Eu tenho que ir A gente se fala Eu vou dar uma briga Eu vou dar uma briga Eu vou dar uma briga Ah, só pode estar de brincadeira. Aí vai, Zou! Hã? A campanha. Alguém me defende. Ele nos invoca. Temos que servir. A Lord Sadler todopoderoso. A Lord Sadler. A Lord Sadler. A Lord Sadler. A Lord Sadler. De onde vocês estão indo? Pro Bingo? A CIDADE NO BRASIL Isso dói, sabia? Parecia que você queria muito conversar Que atencioso, senhor Mas, me diga, tem um cigarrinho? Isso vai te matar, sabia? Bom, então, que tal me soltar? Roder, esse cara não Quem é você? Tá, pode parar aí Cordeiro do Sacrifício Você receberá o corpo mais sagrado E começa Agora Que porra é essa? Aí, para Oi, Yaki Você tem nome? Leon Tipo quieto, né? Eu sou o Luiz Serra E parece que a gente Escolheu um péssimo lugar para as férias, né? Ops, pode parar Você mexe, eu mexo E já estou bem, senhor? Entendo Como você pensa Aposto que já viveu situações assim, né? Eu acho Que veio aqui A procura de alguém Seria, então Talvez Uma senhorita sumida? Uma moça? Fala Já Tá bom Olha Eu ouvi algo sobre transferir uma senhorita Transferir? Pra onde? Como eu vou saber? Mas, depois Eu vi uns homens arrastando alguém Pra velha igreja Merda Passaram tempo contigo? Não Passaram tempo contigo? Ainda não acabamos Até mais, amigo Merda Levaram meu equipamento Condor 1, apoleiro Localizei a bebê águia Parece que ela está sendo mantida numa igreja Ótimo São boas notícias Fiquei sabendo de um cara que encontrei O nome é Luiz Serra Ele me pareceu estranho Preciso que investiguem quem ele é Certo, Condor 1 Eu vou ver o que eu descubro Enquanto isso Vá até essa igreja Beleza Estou precisando me confessar mesmo Condor 1, saindo Seu sangue aceitou o dólar E aí Olando Coz 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 Cu respective Coz 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 Um dom... no meu sangue? Buleiro Akondoru, eu tô com as informações sobre o Luiz Serra. Parece que ele já foi pesquisador da Umbrella. Umbrella? Eu devia ter deixado ele naquele saco, então. Eu vou mandar os detalhes. Dá uma olhada. Mas a bebê águia é a prioridade. Entendido. Indo pra igreja. Kondor 1, saindo. Kondor 1, saindo. Kondor 1, saindo. Kondor 2, saindo. Kondor 1, saindo. Hã? Não, não, não. Cordeiro do sacrifício, você receberá o corpo mais sagrado, que começa agora. Quando o dia arraiar, você fará parte da nossa aliança para partilhar da minha bênção sagrada para sempre. Cordeiro do sacrifício. Cordeiro do sacrifício. Cordeiro do sacrifício. Cordeiro do sacrifício. Deu bem certo. Ei, é perigoso lá fora. Você tem que me ouvir. O que é isso? Ali. Persiga-os. Os cordeiros perdidos fogem. Perseguem-os. 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 A salvação. O que a gente faz? Seu pai confia em mim. Tem que confiar em mim também. E fazer tudo que eu disser. Perseguem-os. 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 Não brinca. Tudo bem. Estou descobrindo. Ei. Confia em mim. Obrigada. Coleiro, resgatei a bebê águia. Entendido. Ela tá bem? Afirmativo. Muito bem, Condoru. Eu vou mandar um helicóptero. Vou mandar as coordenadas do ponto de extração. Vá pra lá agora e não deixe nada acontecer à bebê águia. Entendido. Rápido. O tempo tá piorando. Desligo. Como eu disse, é perigoso. Fica perto. Por aqui! Vem! 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 É, sobre aquilo. Estou vendo o que achou, sua senhorita assumida. A senhorita tem nome, é essa. E você? Eu sou o Luiz. Encantado. Ótimo. Todo mundo tem nome. Agora, quem é você? Eu ia fazer o que aqui? Boas perguntas, mas, infelizmente... Escote, vai! Nesse caso... Aqui, me ajuda. Ashley, rápido! Aqui! Vai. Tá? Hora de brincar. Por aqui, corre! Cuidado. Cuidado. A tosse, o sangue, é tudo causado por algo chamado blaga. Tá. Você viu essa gente, não é? Agora, você tá com a mesma coisa aí dentro. A mesma coisa que deixou eles daquele jeito. Isso que você tá sentindo, esses sintomas, são só o começo. Eu não quero ficar como eles. Bom, você tem sorte. Nesse estágio inicial, o parasita, a plaga, ainda é possível tirá-la com um procedimento cirúrgico. Você só precisa saber como, e claro, do equipamento certo. Peraí, você também? Não esquenta. Eu tenho um plano. Mas vão ter que confiar em mim. Ótimo, somos parceiros, então. Aí, por que você... Sem perguntas agora, o tempo é curto. Por que você tá ajudando? Porque faz eu me sentir melhor. E vamos deixar isso assim. Faço contato depois. E aí, tem um cigarro? Eu tenho. Do seu favorito. Agora, cadê o âmbar? Infelizmente, não tá comigo no momento. E você devia estar elogiando o meu ótimo trabalho. Eu me arrebentei pra conseguir esconder logo antes de ser pego. E é por isso que eu tô vivo. O acordo era... Tirar você daqui quando entregaste o âmbar. Sem âmbar, sem proteção, Luiz. Insistente com os detalhes, hein, Aiden? Então tá. Eu vou lá buscar agora, que tal? E tem outra coisa que eu preciso pegar também. Aqui é Apuleiro. Eu tenho más notícias, Condoron. Com um tempo assim, o helicóptero não consegue se aproximar. Dá pra aguentar aí até clarear? Negativo. Perigoso demais. Vamos sair daqui e achar um local seguro. Sinto muito. Eu queria poder ajudar mais. Não esquenta. A gente nada pra casa se precisar. Condoron saindo. Vamos. O que? O que vai acontecer comigo? Por enquanto, vamos nos concentrar em sair daqui. É. Tá. Beleza. Vamos. Tá. Ashley, corre. 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 Não se preocupe com eles. Corre. Por aqui. Tudo bem? Eu vou presa. Temos que ir. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. o meu ajudantezinho está causando uma bela comoção. Tudo vai dar certo no fim. Desde que você mantenha seu cachorrinho sob controle. É um bom garoto. Previsível. Certo. Fique com ele. Mas não venha chorar pra mim se for mordida. Leon, mudou de ideia? Eida. Caso não tenha mudado, uma dica pra você. Parece que algo grande está pra acontecer na sala do trono. É difícil bancar babá, né? Aí, Eida. Eida! Perfeito. Esley! Leon, para! Não, não chega perto! Se machucou-se! Cuidado! Por favor, prossigam. Não, para, por favor. Não resista, querida. Só vai fazer o sofrimento piorar bastante. Arrastado, por favor. Por favor. Não recorre os dois. Seus doentes! Aqui nos despedimos, Sr. Kennedy. E aí? Tcha! E aí? E aí? Aguenta firme, Ashley. Eu vou te buscar. Cordeirinho Patete, seu sofrimento pode acabar, assim como foi para nossa nova filha. E se uniu a todos nós em comunhão, e agora é carne da nossa carne. Sangue do nosso sangue. Teu fiel discípulo mostrará a ela o caminho. Agora vá. Ministre a salvação a essas crianças desgarradas. Como quiser. Faça um preço, camarada. Melhor agora? Sim, parece que funcionou. A má notícia é que só serve para ganhar um tempo. Os efeitos do Supressor vão passar em breve. Pronto para ir? Não se preocupa comigo. A Ashley é a prioridade. Nesse caso, sabemos o que fazer. Pode vir, Santo Panza. Vamos resgatar a Princesa Dulcinea. Você vai se machucar. Ei, era minha lança. Tá, vamos rápido. Ok? Mas por que me ajudar? O que que você ganha? Não precisa ficar desconfiado. Te falei que ia ajudar, não falei? Acho difícil confiar em alguém que trabalhava com a Umbrella. Você sou o Pierre? A Umbrella já era. Não precisa mais se preocupar com eles. Você não me respondeu. O que que você quer aqui? Eu só quero paz de espírito. Redimir. Ou coisa do gênero. Empurra aí, Sancho! E você chamou de Sancho? Pronto. Tá andando. Isso deve acelerar um pouco o processo. Não acredito que eu tô fazendo isso. Bom, estamos com pressa, né? Ah, inclusive... O que foi agora? Tomara que goste de calafrios. Vamos sair do trilho! Se inclina! Ei, os carrinhos! Miesa! Não grito nessas tátuas! Olhe! Escuta de trilho! Senão a gente vai bater! Nós somos reis do trilho, seu navão! Seu velho, cuidado! Podem! Comprar! Aperta de trilho! Olha aí, Sancho! Morancelão! Na frente! Atirem nas tábuas! Até quem vem, o moço de Pai! Pra esquerda! Ei, o carrinho está quase caindo! Nós estamos saindo dos trilhos, toma a mão! Vamos lá! O que é isso? Acho que não! Acho que está só começando! Acho que está só começando! Está legal? Vamos! Ah, de novo não! Não, não! É, não! Não! Ei, o carrinho está quase caindo! Ei, o bom dia que parou! Dizemos, temos que roubar! Não, não! Não, não... Não, não! Ei, o carrinho está quase caindo! Isso até que é divertido. Mais tábua. Merda, merda, essa coisa vai causar. Merda, 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 merda. Merda, merda, merda. Merda, merda. Merda, merda, merda. Merda, essa coisa vai causar. Merda, merda. Merda, merda. Tô falando sério. Pula! Merda, merda. 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 Merda, merda, merda. Merda, merda. Merda, merda. Não! A gente vai só começando, novato. Aquele culto está te controlando? Isso não tem nada a ver com eles. Eu sou um homem livre que fez uma escolha. Lerdo! 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 Você não está pensando direito! Ah, estou lúcido como nunca estive. Agora consente-se e mostre-me do que é capaz! Um soldado feito você? Por que trabalhar para esses malucos? Por quê? Você esqueceu do que aconteceu há dois anos? A Operação Javier. A Operação Javier. Minha unidade inteira. Dizimada! E o nosso governo deixou acontecer! Repare-se! A Operação Javier. A Operação Javier. A Operação Javier. ину da Operação Javier. Agora é sério, novato. Você não mudou nadinha. Mas que decepção. A coisa tá feia, hein, amigo? Uma grande perda para as damas do mundo. Não fala. Toma isso. A chave do meu laboratório. Vai lá. Retira esses malditos parasitas. Ajuda. Ashley. Sabe? Eu fiz muita merda na vida. Mas agora... O que você acha, Leon? As pessoas podem mudar, né? Você foi um bom cavaleiro. Não vai se livrar dessa, Krause. Leon, só tenho tempo para falar uma vez. Então, atenção. Levaram sua amiga para o topo da torre do relógio. Se você correr, talvez fique antes que a transforme em um deles. Ah, então você não é tão desalmada. Acho que eu devia ficar grato. É, devia. Então, entreguei a garota a você, como prometido. Diga ao nosso senhor para não se esquecer da lealdade de seu servo, Ramon. Ashley. Eu... Tão tolo, senhor Kennedy. Receber a graça de Lord Sadler... Você fala demais. Seu vulgar, seu vira-lata, bárbaro! Vou mostrar a você o poder que meu mestre me concedeu. O poder de Deus! O palco está pronto para o ato final. Não me inclui nessa merda de roteiro. Vem, menina. Tenta porque não me mostra. Vem, menina, com suas ações. Quem tem o inimigo? Eu quero muito! Que ótimo dançarino de morrer! E agora eu vou sair das mãos sem voares! Eu sou um honra! Qualquer um dos dois fica bem em você! Por favor, me ajude! Ai, merda! Procurando algo? Parece que você tem algo a dizer. Eu tenho uma pergunta. Mas acho que você não vai me responder. Bracken City. Sabe, depois do incidente, o mundo mudou. Você salva uma pessoa e outras sem morrer. Acho que eu mudei também. Você? Leon S. Kennedy? Você não mudou. Só acha que mudou. Lá vai a pergunta. Você mudou ainda? Ou tá tentando me usar de novo? O que você acha? Chegamos. Não pensa demais, bonitão. Até mais. É sempre assim. É, peraí! 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 Você vai ficar bem. Leon? Desculpa o atraso. Não. Obrigada. Você trouxe o remédio bem a tempo. Pode levantar? Cadê o Luis? Ele se preocupou com você. Até o fim. Vamos. Não temos muito tempo. Vamos nos livrar disso. Pelo menos. Eida, responde. É um laboratório onde dá pra tirar os parasitas. Eu tenho a sensação de que você sabe onde é. As instalações mais importantes ficam no santuário no topo da montanha. Eu olharia lá. Eida, enciclopédia. Prazer ajudar. Você me deve uma. Proste-se. Eis o nosso corpo sacra. Nossa providência divina. E logo uma profunda bênção a todos. das plagas. Bem-vindos. Meus filhos. Eu sou o Osmundsad. O porta-voz do nosso senhor. Vai pregar pra quem liga. Cordeiros tolos. Cordeiros tolos. Por que recusam a... Acordem. Abandonem-se. Obedeçam. Obedeçam. Obedeçam a nós do senhor. Obedeçam. Obedeçam a nós do senhor. Não. Não. Sara. Não. Não. Doce menina, não resista. Perdoa esses pecadores perversos. Meu fiel discípulo ministrará sua... Penitência. Criança. Não precisa ter medo. Enregue o seu coro. E se liberte de todo o homem. Criança. 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 Não. Criança. Criança. com a garota não é um típico de você nunca teve bom senso mesmo se você acha que eu vou deixar você sair daqui vivo é mais ingênuo do que eu pensava você não pode salvá-la em ela nem ninguém desiste browser ser um lacaio desses maníacos não vai reviver a sua tropa e pra quê pra se vingar do governo acho que é isso que eles querem vingança você acha que eu estou fazendo isso tudo por vingança não é essa a razão disso tudo naquela selva eu tive uma epifania o que mais importa no mundo é o puro e imaculado poder nos iluminados me deram isso você sempre foi um papá mas pelo menos tinha um código tinha honra olha só você agora chega de nostalgia saia daí e atire soldado acabamos aqui krauser já falei de novo e de novo você morre demais quer fazer o que eu preciso essa diferença entre você e eu a hora de terminar o seu E aí Testemunha o poder Você fica Isso é seu verdadeiro poder? Olha, eu queria meu dinheiro de volta Você vai se arrepender dessas gracinhas Você não vai escapar Eu tô louco pra te ver ter pinhado Merda O treino não acabou A última aula começa agora Não Hora de o pupiro dar a aula Ah, quanta confiança Vem, novato Aqui Está pronto, petruta A toca os vejo Não descobriente você ter chegado até aqui Nada mal Mas eu não esperava menos que isso Afinal, eu conheço seu potencial melhor que ninguém Pena que você não gere a verdade Por quanto tempo você pretende soltar Desse seu corpo definitivo Até o fim da missão De outros tempos, você diria o mesmo Você precisa parar de viver no passado O Krauser que eu conheci está morto O Krauser que eu conheci está morto Força é tudo O Krauser não consegue proteger nada Desse jeito Não vai sobrar nada pra proteger Um dia você soube disso É aí que você se engana Eu não sabia de nada Agora eu sei Você não pode evitar esse poder E matize a força que você teria Deve virar uma aberração como você Você deve estar malu Você sempre tem uma resposta pra tudo Vou fazer você parar na borracha Uma coisa que o Dan fez por mim Eu vou admitir Ele me mandou você Inveja um soldado russo qualquer Senhora de Dan, não é isso Então vai logo Vamos finalmente ver quem é o melhor Vamos Minha força inigualável Vem pra cima, Refruta. Me mostra o que você tem, que eu não sei. Não para. Você recebeu suas obras. Não! 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 O que é que eu estou a pôr? Sim! Sim! Passa o que tem que fazer. É isso mesmo. Eu te treinei bem. Eu te treinei bem. Eu te treinei bem. E nós sim, Malfa. E nós sim. Eu te treinei bem. Eu te treinei bem. Eu te treinei bem. Um helicóptero de combate, cortesia da Hannigan. E olha onde é mais? Vamos mostrar com essas cruzões como se faz. Hannigan. Que Deus. Mais freguêses! Leva eles para uma área aberta. Eu sei o que eles pediram. Beleza! Vai, vai, vai! Deixa a área adiante comigo. Descansa um pouquinho. Antes de me se divertir. Mas aí, quem? Fazer o quê? Eu nunca erro. Não, não. Não, não. Eu precisava de gente. Vai! Faz alguma coisa com aquela arma! Vai! Está liberado! Não, cara! Agora, olha o que vocês fazem! Arroximadamente! Arroximadamente! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O Votóvio! Vai nessa! A notícia! A munição acabou! Vai ter que se virar! Islas, você consegue! A nossa que não vai nem suar! Eita! Valeu! Quando a gente vazar, eu pago a brecha! Esse é um vale legal! É, cabeça abaixo! Isso, vai com calma! Porra! Não! 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 Zadler! Assim chegou aonde! Para o Cordeiro fundir a aliança! Que ele seja abençoado e receba tua doce misericórdia! Exultem-nos e que assim seja! Leon! Vai! Faltam-nos! Faltam-nos! Confira-nos! Faltam-nos! 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 Ashley... Ashley... Droga... Laboratório B... Acho que é por aqui... Que porra... Caralho! Tô perdendo a cabeça! Dessa vez... Tem que ser diferente... Vai você primeiro... Sem chance... Já falei... Você vai pra casa a salvo... E lá vai! E lá vai! Não! 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 Ashley... Eu tô aqui... Achei que você fosse morrer... Você fez isso? Fiz... É... Fiz isso... Consegue levantar? É o mapa? Sim... Eu achei... Segundo ele... Dá pra sair indo... Por aqui... Aí... Somos... Uma equipe, né? Se continuar assim... Eu fico sem emprego... Então... Tudo isso aqui... Removeu os parazinos... Foi o Luz... Pois é... Estamos vivos... Graças a ele... Fica aqui... Eu não vou demorar... Tá bom... Então... Não... Pqueira... Não... Pqueira... Pqueira! Seu renegado, filho. Você rejeitou o Corpo Sagrado, o Glorioso Dome, e se unir a todos nós. Você precisa guiar sua solução. O Glorioso Dome, e se unir a todos nós. O Glorioso Dome, e se unir a todos nós. Vou te saco cheio dessa merda. Finalmente, visual a sua altura, Sete. Um monstro completo. Mas, vou ter que terminar o nosso encontro. O problema não sou eu, é você. Usa isso! Vou te dar um Corpo Sagrado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Você está bem? Sei lá, isso foi insano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.